Oi gente, essa é uma pergunta complexa. A esteatose hepática, chamada esteato-hepatite não-alcoólica, é causada pela deposição de gordura na célula do fígado. Então, isso é um mecanismo em que o excesso de gordura do organismo acarreta um aumento de gordura dentro da célula. Existem, entretanto, algumas situações clínicas e o vírus C é uma dessas situações em que a doença do fígado pelo vírus C pode acarretar também um acúmulo de gordura, mas aí o mecanismo é diferente, porque é o fígado que já está doente, a célula que já está doente e não trabalha direito aquela gordura porque está doente e aí acumula um pouquinho. Então, não é infrequente quando recebemos os exames e nós vemos que o doente tem esteatose hepática associada a um quadro viral, mas aí não é a causa primária da doença e sim a consequência. E também o doente pode ter uma associação dos dois quadros. Ele pode ter vírus C e pode ser um paciente que tenha sobrepeso ou obesidade e que leve a esteatose. Então, você pode ter as duas causas, a esteatose e o vírus C no mesmo doente ou a célula pode estar doente e incorporar mal a gordura. Então, existem variedades de situação, mas o mais frequente é a gente considerar a esteatose como uma causa isolada por acúmulo de gordura de origem alimentar.